O que é que a gente fala? Eu quero dizer nesse vídeo, bom galera, estou aqui E galera, eu tentei achar o portal do Nether Mas, infelizmente, né galera Não tem como achar o portal do Nether, eu já tentei, não tem como Por quê? Porque o portal do Nether é bugado Ele nasceu bugado, então na Micovila a gente nunca vai zerar ela O portal é simplesmente, o portal está no meio da água Então, o labirinto não existe, o portal está no meio da água E se você for indo para lá, tem um marzão, aí ele está no meio da água E a lava, que você entra na lava e sai no mundo A lava virou obsídia, então... E mesmo se você colocar lava e o local estiver seco, não entra Porque não é a lava original do POC Então, está ali ó, se vocês conseguiram ver Uma nova estrutura na nossa Micovila que eu fiz em off Fiquei a minha casa, né? Aí você fala Por que você não ensinou a fazer tudo? Galera, sinceramente Vocês não precisam saber Todas as minhas casas, assim Porque Tem inscrito Que vê o canal, assim Não por advenção Por ele aprender A construir mais casas bonitas É claro que também tem uma intenção da Micovila Construir casas bonitas Mas Tem Mas algumas casas também Não precisa Vocês saberem É uma casa que no meu pessoal Ela me despertou, assim Eu não vim em nenhum lugar Eu comecei Na verdade Eu Vi um vídeo No Youtube De uma casa No Minecraft Ela não tem nada a ver Mas eu Uma casa moderna O cara fazia esses troncos aqui E, né E colocava essas escadas de De quarto E aí colocava vidro Aí eu achei isso muito bonito E foi repetindo Tudo na minha casa, assim Repetindo, repetindo Até que ela ficou até bonita Então Eu não vou ensinar isso pra vocês Porque Isso qualquer um pode fazer É sério Só tem um truque Faz uma coluna de quatro Coloca uma escada Faz mais uma coluna Coloca outra escada E dois vidros no meio Quando você for fazer o telhado Você faz assim Você coloca o isleve E vai subindo Nessa parte da varanda Você faz um telhado separado E pronto, Jesus Não tem mistério E aqui é um sisteminha de retone E eu tenho que tampar esse buraco Porque pode cair alguém aqui É um sistema muito maroto E enganoso Porque Quando a porta Tá Fechada É que tá A porta Tá aberta Ó Tá aberta Só que Você não consegue entrar Porque É um sisteminha de retone Quando ela fecha Você pode entrar Tá ligado Sisteminha muito maroto Fiz só com uma tocha de retone Onde é que você achou o retone Fui lá E torrei minha retone Toda com isso aqui Veio oito Retone Eu fiz um cabo Eu rodeei o cabo Aí eu coloquei uma tocha no meio E aí você coloca uma alavanca E cobre Aí eu cobri Cobri com madeira Aí tem umas duas caminhas aqui Que eu fiz Bode boa Fiz aqui Saídinha Mão marota Quando sai Tranca E não tem como entrar por aqui Ó Não tem como entrar por aqui É Se você Vem Vem aqui E tipo Vem aqui Vem Aí você Coloca aqui E fecha Aí ninguém Entra mais Entra na sua casa Aí você abre E sai Vem Fecha Fecha aqui E a porta fica aberta Só que não dá pra entrar Então Falando mais da microvila Eu consegui Várias interpilos Eu gostei muito disso Isso é muito louco Teleportar É muito louco Então Eu consegui Várias interpilos E tem Uma coisa Essa árvore Zona aí Tá tipo Que é uma árvore De um simbolismo Então Eu tava pensando Assim Véi Eu podia fazer uma praça Aqui Ou um isológico E na minha mente Ficou muito marcado Um isológico Porque O primeiro youtuber Sinceramente O primeiro youtuber Tipo Que eu me identifiquei O primeiro youtuber Foi resenha Mas Eu queria minecraft Muito sério Então eu comecei A olhar A just ghost Que ele é bom Em construções Essas coisas Muito Aquela casa Lá Tem uma casa Aí da microvila Que é tirada De Um tutorial Que ele Que ele faz No canal dele E aí Canal muito bom Sugiro que você Se inscreva lá Pra você Construir Se você não sabe Construir Até agora Você vai lá E Se inscreve No canal dele Que você Vai construir Muitas Casas Bonitas Como eu Muita gente Fala que Minhas casas É feia Mas São gente Que quer Não são gente Que tipo Apoio Meu canal Que sempre São outras Pessoas Que sempre Dá dislike E fala Que eu sou um lixo Porque eu só tenho 16 inscritos Não é só isso Porque Antes Não é os inscritos Que Que são A minha passagem Suas visualizações Porque Se o meu vídeo Ficar popular Eu Vou ficar popular Por isso Que eu abri um canal No youtube Pra ser popular E também Pra ensinar Truques Acessórios Snuff Essas coisas Tudo Para as crianças Que não sabem Então Dois motivos Foram isso Ganhar conhecimento Amigos E essas coisas Atrás do youtube E também Conseguir Amigos Bom Tô andando Aqui Sim Porque Tá chovendo E O que que eu vou fazer Eu vou achar um rio Provavelmente Eu já achei No início da série Vocês viram Um rio lá Vou pegar A anguila E já volto Galera Consegui pegar As coisas E agora Eu vou Colocar Pra cá Né Também coloquei Pra cá Se não terminar De alçar Eu te chamo Aí galera Tchau Bom galera Consegui Esse vídeo Vai ser só Pra mostrar Aquela casa Mesmo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like No próximo vídeo Eu vou Construir O zoológico Mas Hoje É só E tchau